O Banco Central russo baixou a taxa diretora dos 12,5% para os 11,5%. Esta é a quarta descida desde o início do ano. Em dezembro, o Banco Central subiu a taxa diretora dos 6,5% para os 17% para evitar a queda do rublo. As sanções ocidentais, ligadas ao conflito ucraniano e a queda do preço dos hidrocarbunitos, têm tido um impacto bastante negativo no desempenho da economia. As estimativas apontam para um recuo do PIB da ordem dos 3,2% em 2015, mas os preços do petróleo e do gás recuperam lentamente e a Rússia pretende relançar a economia. Por outro lado, a inflação está a recuar, tendo passado dos 16,9% em março para os 15,8% no mês de maio.